Música Agradeço por tanta atenção que vocês deram Tô rimando com o Manufocão Tu sabe a gente traz a pauta Porque nós somos jogadores dentro do campo Que nesse campo só o nosso pai faz falta Eu sei que vocês entendem, então compreendem No repente, meu nó, eu uso a minha mente É diferente do que vocês acham Eu faço aquilo de verdade Diferente nós esculachando Meu nome é nó, não tá afoito É oito, fica tranquilo Porque o Thug sempre traz o improviso Você é o balcão, eu sou o balcão do morro Se tu me derrubar, eu levanto de novo Então tranquilidade sabe é seu avanço Cê chegou aqui e falou até de campo Mas eu tô entendendo e é por isso que cê não realça Foda-se meu pai, pra mim ele não faz falta Mas eu vou te explicar Por isso o que foi que aconteceu O balcão vai te explicar Por que que cê morreu E eu vou te explicando como foi que aconteceu Quando meu pai faltou foi o rap que me preencheu Calma arrombado Tu falou que era oito Por isso agora você rimou e ficou afoito Vai levantar de braços abertos seu arrombado Hoje eu vou te matar, te embalar de braços fechados Acha a bola Menorzinho, nós rima aqui na hora Até porque eu não deixo pra depois Meu pai não faz falta depois Quando eu vi que minha mãe fez papel dos dois Já que ela foi boa mãe Teu pai pra eu é ser bom filho Mas eu vou te explicando quem diria O rap é minha amante Começou noite tudo bem Terminou no bom dia Eu sou um bom filho menor Então transborda, tô na Rocinha E um bom filho a casa torna Menorzinho, menorzinho Ei, fica tranquilo Tu tá com o tang do improviso Até porque não tô no problema Eu não sou envolvido, mas eu tô envolvido com o problema Envolvido com o problema, o problema não é envolvido comigo Porque eu sempre tô com os cria fazendo perigo Até porque eu nunca ando com os amigos Eu não preciso de ninguém pra fazer merdar comigo Tem mais uma? Não sei, sei lá Não, pode pá Vou chegar Só pra cobrar aí menor Tu sabe, eu não sou envolvido Mas eu ando na BXD O perigo é meu amigo Mas aí por isso que cê é um cuzão Sou amigo do maicão E você tá aí embaixo dos pés Tá na baixada? Vou te enterrar no rap de jazz Vamos, 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 vamos Foi só o primeiro round, hein, conta No pique de quem começou as rimas, hein Muito barulho pra quem gostou da rima e do cristal do meu mano Não se denif inISTchaft A longa geração da rap de jazz Por que não tem ninguém pra perceber? Só助ir do嗎 Por que não consideram a procurá-lo? Obrigada por todos os pés conditions Hoje é dia, hoje bate o que é que vocês querem É só que se dois anos juntos Cair aqui no banque, mano, que vai escorrer É só que ele é novo, ô, ô É daí, caralho, é aí, caralho É hoje é caralho, ô, 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 ô Mas tranquilidade, Foco vai chegar na base E é por isso que isso é improviso puro E papo reto, por isso que você vai tomar prejuízo Porque eu chego e sou um cara maduro Ele quer falar que eu não tô aqui L Mas pega a visão que é só improvisação De L você não tem nada Até porque se tivesse você era Dom Dom L, por isso você vai botar a letra Tá ligado que Uber é essa treta Você tá olhando pro Falcão de improvisação Vou bater de frente com capeta Mano, pega a visão por isso E eu vou fazendo essa minha rima de freestyle Hoje em dia eu tô trabalhando de Uber Os meus amigos pararem com a Nine-Nine Não, Nine-Nine eu só tô bem, meu nozinho Tu sabe que eu faço freestyle, na moral eu vou constar Ó, ei, tá tranquilo, meu nozinho Claro que eu vou te retrucar Por quê? Você disse que tava maduro Mas você é meu freguês Realmente você é um cara maduro Só que contra o Thug você vai cair E vai ficar de vez no chão Tranquilão, meus irmão Ó, sempre tão me assistindo na filmagem Melozinho, tu acha que Eu tô fazendo essa porra aqui só de bobagem? Não Claro que não, Melozinho Minha missão já foi cumprida Mesmo se você me matar Eu vou dar vivo Porque o hip-hop salva a vida O hip-hop salva a vida Esse cara quer falar de fruta madura E é por isso que você já manda mal Você tá parecendo abacate verde Se não tá madura, arranca o Itacoé sal Não, não tá com sal Só é em manga, vacilão Você errou, tem a palma no cu? Aí, quer saber o meu nome? Vai lá em cabuzú Não entendeu? É diferente Na pista Eu sou um só caminho Que se foda você falar que é fruto, Melozinho Fruta podre cai sozinho Fruta podre cai sozinho Sim, eu entendi E é por isso que a ideia tá maluca Você quer falar de fruta? A sua derrota vai mais doce Do que a banana com açúcar Mano, isso aí não é nós Eu vou ter que te falar Por isso agora eu quero que você se foda Me chamou de pau no cu? Vamos ali fora fazendo Vamos ver se a disposição essa toda Cara de gracinha, baixa sua bola Melozinho, mantém a postura E não se esqueça que tem criança aqui na roda Mas, com todo respeito, Meló Toma em pauta Tá me chamando pra mão? Sou de cabuzú Exposição não pauta Pra aqueles beat que eu comeu no seu segundo round Muito barulho pra quem gostou da rima do freestyle do Focão, tropa Barulho pra todo dia, família É nóis Barulho pra quem gostou da rima do freestyle do Falco Pode eu também É nóis Tchau, tchau.